O que nos diz o Código da Estrada? Artigo 18º O condutor de um veículo em marcha deve manter entre o seu veículo e o que o precede a distância suficiente para evitar acidentes em caso de súbita paragem ou diminuição de velocidade deste. Mas qual é, afinal, a distância suficiente a que o Código da Estrada faz referência? Esta noção virá com experiência? O envolvimento de condutores com muitos anos de carta, em choques, em cadeia, mostra-nos que esta noção não é adquirida tão somente pela experiência. A par de outras graves lacunas da aprendizagem nas nossas escolas de condução, não lhes é ensinado, através do método expedito, a avaliação fácil da distância de segurança. Desde os anos 50, que nos Estados Unidos e Europa é conhecido o método dos 2 segundos. Esta constitui uma forma fácil de o condutor avaliar, para qualquer velocidade, se está ou não a guardar a distância segura do veículo da frente. Aplicação da regra dos 2 segundos Como manter uma distância de 2 segundos Quando observamos o veículo que segue imediatamente à nossa frente, passar por um objeto estacionário na Berma, candeeiro, sinal de trânsito, veículo estacionado, etc., iniciamos a contagem de 2 segundos, dizendo pausadamente, por exemplo, dois números com 4 algarismos, 1.101, 1.102. Se o veículo que conduzimos demorar 2 segundos ou mais a passar no ponto referenciado, então estamos a uma distância segura. Esta técnica, por contar tempo em vez de metros, é muito difícil avaliar distâncias com um veículo em andamento, adapta-se automaticamente a diferentes velocidades. De notar que para piso molhado ou menos aderente, ou para veículos mais pesados, deveremos aumentar o tempo para 3 ou 4 segundos.